Oi, turma! A nossa aula de hoje é sobre o dia do índio. O dia do índio aconteceu lá no dia 19 de abril, quando a gente estava em férias, tá bom? Os índios foram os primeiros habitantes a morar aqui no Brasil. Não tinham pessoas, não tinham casas, carros, só tinham os índios, as florestas e os animais, ok? Então, vocês vão pegar o livro na página 132, olha, para conhecer os povos indígenas. Aqui no livro diz assim, ó, dia do índio, dia 19 de abril. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje chamamos de Brasil, onde vivemos. Veja as fotografias, depois escolha um dos povos e faça uma pintura no rosto para representá-lo. Olha, criança do povo indígena Kayapó, município alto do paraíso de Goiás. É esse menininho aqui, olha. O rosto dele está pintado aqui, o corpo, os índios gostam muito de pintar o corpo e o rosto. Crianças do povo indígena Kuikuru, parque indígena do Xingu, Mato Grosso. Olha, são esses daqui. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar esses dois índiozinhos aqui, essas duas imagens, e vão escolher uma e pedir para o adulto ajudar vocês a pintarem o rosto, ok? Vocês vão pintar o rosto para representar o índio e vão tirar uma foto para eu ver lá na Agenda Edu. Tirar uma foto e mandar para eu ver lá na Agenda Edu, tá bom? Aí tem outra atividade, aqui na página 133, olha. O que você vê nessa imagem? É uma tela, uma pintura tela, olha, competição, chama competição. O que vocês veem, olha, aqui tem várias árvores, olha, aqui tem vários índios. Olha, prestem atenção, esse daqui está pintando este, olha aqui, olha, a tinta na mão dele. Esses daqui estão lutando. Essa tela chama-se competição, de Helena Coelho. Então, agora vocês vão observar bem a tela, o que tem nela, olha, tem as árvores, vários índios, olha, os índios usavam poucas roupas e muitas pinturas no corpo. E aqui o gramado, olha, vão virar na página 134 e vão usar o giz de cera e desenhar o que mais vocês gostaram naquela imagem anterior, ok? Então, vocês vão olhar com calma tudo o que tem lá e fazer uma releitura aqui do que mais vocês olharam da tela da Helena Coelho, tá bom? Tirar uma foto e mandar para eu ver lá na agenda, tá bom, turma? Um beijo, até a próxima, tchau! Tchau!